Música Carlos é comerciante, dono de um bar na ilha do lago, via seus clientes com dificuldades de chegar ao local. A gente tem um comércio aqui, o bairro aqui é muito bom, entendeu? A gente tem um comércio, mas a gente precisa dessa infraestrutura para a chegada do pessoal, né? A gente traz pessoas de outros bairros para privilegiar nossos eventos, então a gente precisa muito de uma infraestrutura boa do bairro. E olha, foram 120 assinaturas dos moradores aqui da ilha do lago, pedindo a manutenção principalmente de duas ruas aqui da região. Esse abaixo assinado foi entregue ao vereador Carmo Luiz. A partir daí, o vereador solicitou a prefeitura para tapar buracos e a solicitação está sendo atendida. Inclusive, as máquinas estão no local, olha aí. Na verdade, nós estamos aqui na ilha do lago, um dos bairros da cidade de Campinas, um dos núcleos da cidade de Campinas. Um dos 400 núcleos da cidade de Campinas que vivem nestas condições em que vocês estão vendo. São condições precárias, falta de qualidade de vida, de dignidade humana. Porque quando não tem asfalto na sua rua, falta dignidade humana. A casa fica suja, a roupa fica suja, tudo fica sujo. No dia de chuva é muito barro e no dia de poeira é muita poeira. Então, a luta dessa população é pela dignidade humana do asfalto. Hoje, o que nós conseguimos fazer através da Secretaria de Serviços Públicos, aliás, somos gratos ao Secretário de Serviços Públicos. Nós temos aqui atrás, não está sendo filmado, talvez apareça na entrevista, um amigo morador desta comunidade que é cadeirante. É um dos cadeirantes que moram nesta população. Só por ele valeria todo o asfalto de toda essa comunidade. A situação aqui, ela estava bem crítica. Porque a rua, além de ser de terra, devido a essas fortes chuvas que teve no momento, ela causou muito buraco e estava dificultando muito o nosso acesso. Embora eu também seja cadeirante, ainda tinha uma dificuldade maior. Mas também para carro e até para as pessoas passarem, estava difícil. E quando chovia, tinha algumas casas que ficam lá na parte de baixo, que estavam sendo inundadas pela lama e pela água. Então, a gente procurou aí o gabinete do Sr. Carmo Luiz, vereador. E juntamente com a sua equipe, com baixo assinado e de 120 assinaturas, eles de prontidão vieram aí dar uma atenção para a gente e fazer essa melhoria. A gente fez o pedido, né, para o vereador, Carmo Luiz. E aí, ele trouxe as máquinas, né, estava com a equipe dele aqui, tampando os buracos. Porque para quem tem carro, estava estragando os carros lá na entrada, né, tem muito buraco. E primeiro Deus, depois ele, né, que está aqui, né, fazendo esse trabalho muito bacana para a gente. E eu só tenho que agradecer. A situação aqui é o seguinte, a gente sempre preitia melhorias para o bairro, entendeu? A gente quer agradecer aí ao vereador Carmo pela solicitação que a gente fez. Tem poucos dias, dez dias que a gente fez esse abaixo assinado. E graças a Deus, ele já conseguiu atender a gente aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho